Boa noite amigos, segue repercutindo muito fortemente, América afora, a grande vitória do Grêmio, 3 a 0 em Guayaquil contra o Barcelona de Guayaquil, semana que vem tem o jogo de volta em Porto Alegre, o Grêmio pode perder até de 4 a 2, 5 a 3 por exemplo, não teria problema algum, passaria no saldo de gols, porque o saldo é positivo, 3, vale sim o gol fora de casa ainda, só não vale na final, mas aí por exemplo o Barcelona teria que fazer 4 a 1 no Grêmio aqui, coisa que não vai acontecer. O Barcelona de Guayaquil que tinha eliminado já da competição, os brasileiros Palmeiras e Santos e ganhou também do Botafogo na fase de grupos, então era um time teoricamente para ser dificilmente derrotado, mas o Grêmio facilitou as coisas, sendo melhor ao longo de todo o jogo lá em Guayaquil. Para a partida de volta aqui, o Grêmio deve ter o acréscimo de Michel, ontem Jailson jogou quase todo o tempo, no final é que o Michel entrou e o Cícero também fez a sua estreia atuando por alguns minutos com a camisa tricolor. Uma festa na chegada, cerca de 250 torcedores esperavam ansiosamente o desembarque dos jogadores, muita comemoração, muita gritaria, muito fuguetório durante a madrugada, porque o Grêmio está encaminhando uma grande possibilidade de ser tricampeão da Taça Libertadores da América e voltar a jogar o Mundial de Clubes. E ontem até no estádio havia uma faixa, né? Debochando da torcida do Internacional, do próprio Internacional, Mazembe pode esperar. Enfim, coisas que marcam a história do futebol do Rio Grande do Sul, como por exemplo, a grande defesa do Marcelo Groi, que hoje, nas redes sociais, é um dos assuntos mais comentados. E por quê? Porque lembraram do Banks, na Copa de 70, na cabeçada do Pelé, a queima-roupa no chão e o Banks foi buscar, pois ontem o Ariel tocou e no meio do gol o Groi esticou o braço e fez a defesa num lance de puro instinto e preparo também, porque ontem fez outras grandes defesas o goleiro do Grêmio. O Grêmio sobrou contra o Barcelona de Guayaquil lá. Agora, muito provavelmente, só vai esperar o seu adversário. O Lanús perdeu a primeira partida por 1 a 0 para o River Plate, gol do Escoco, que tem 12 gols marcados em 14 partidas disputadas com a camisa do River Plate e agora vai jogar contra o Lanús na casa do adversário argentino. Então, River ou Lanús, Lanús ou River, se for o River que vai enfrentar o Grêmio, será aqui em Porto Alegre a decisão. Contra o Penharol, em 83, o Grêmio decidiu em casa. Contra o El Nacional, em 95, o Grêmio decidiu lá em Medellín, na Colômbia. É a terceira vez na Libertadores da América 2017 que o atacante, meio atacante Luan, marca dois gols. Já tinha marcado contra o Iquique e também contra o Zamora. O Grêmio na Libertadores da América tem 78% de aproveitamento. O Grêmio, 11 jogos, 8 vitórias, 2 empates, só uma derrota. Marcou o Grêmio, marcou 22 e sofreu 7 gols. E o último 3 a 0 do Grêmio fora de casa, no mata-mata de Libertadores, foi em 96, no Corinthians, no Pacaembu, quartas de final. E os próximos jogos do Grêmio, contra o Havaí com time reserva no final de semana, depois contra o Barcelona, decisão aqui em Porto Alegre no meio da semana. E na sequência do Campeonato Brasileiro, joga em casa contra o Flamengo, podendo ser um confronto direto ali da quarta, quinta, sexta vagas que haverá para clubes brasileiros na Taça Libertadores da América, porque ainda será antes das finais contra o River Plate. Então é bom que o Grêmio não se afaste muito desse pelotão de frente no Campeonato Brasileiro. Ontem o Flamengo ganhou do Fluminense por 1 a 0 na Sul-Americana, hoje tem Esporte Recife e Júnior Barranquilha a partir das 9h45 da noite. Hoje pela manhã, em entrevista coletiva, Damião deixou escapar que ele já tem contrato com o Internacional e já sabia até o meio do ano que vem, mas deixou escapar que Guto Ferreira vai ficar no Inter no ano que vem. Não sei se ele deixou escapar porque ele ouviu isso do próprio Guto, se ele sabe lendo as redes sociais ou os meios de comunicação, ouvindo e lendo, ou porque ele sabe da renovação automática do técnico do Internacional. Mas ainda entre torcedores, dirigentes das antigas, não é líquido e certo a concepção de que Guto deva ficar para o ano de 2018. Claro que ainda tem partidas a disputar em bom número pelo Campeonato Brasileiro da Série B, são mais sete partidas, então o Guto ainda terá que continuar provando que é o cara certo, no lugar certo, na hora certa e também para o futuro incerto do Internacional. E o lote promocional esgotado para o jogo contra o Ceará, expectativa de mais de 40 mil torcedores, o Inter quer terminar o ano como o time de melhor média em casa no Campeonato da Série B, será agora entre os dois campeonatos. Esse é o desejo do Internacional. Vamos debater tudo isso e muito mais na sequência do meu, do teu, do nosso Cadeira Cativa. Estamos de volta com o nosso Cadeira Cativa, sete horas nove minutos, o Grêmio, já falamos bastante aí no primeiro bloco, ainda comemora, ainda desenha qual time vai jogar contra o Havaí, ainda espera o seu adversário da final, porque está em aberta a disputa entre Lanús e River Plate. Enfim, tudo isso nós vamos abordar na sequência aqui do Cadeira Cativa. ontem, aconteceu uma coisa interessante, e aí prova, como alguns jogadores que passam por aqui, eles realmente se apaixonam pelos clubes. Ontem era o aniversário também do Elias Figueiroa, que se apaixonou pelo Inter, até hoje é Colorado e tudo mais, completando 71 anos e já é bisavô. Figueiroa começou cedo. Bom, mas o Tcheco, ontem, travou uma disputa com a mulher e gravou tudo isso. Gravou antes, gravou durante e gravou o pós-jogo. Uma parte do vídeo viralizou e tal, porque acabou rodando o mundo. Mas a parte mais engraçada, interessante, é que ele fica provocando a mulher, dando letra para a mulher, que o Grêmio ia ser vencedor e tudo mais, e a mulher, depois se soube, é torcedora do Palmeiras, não tem nada a ver com o Internacional. E o Palmeiras que ainda busca a sua primeira conquista de taça Libertadores da América. Mas interessante, né? O Tcheco veio para cá duas vezes, inclusive, e acabou virando fã do Grêmio, torcedor doente, e tricolor, o Tcheco, que inclusive, numa seleção da era, estádio olímpico, num absurdo que cometeram, acabou ficando na seleção como meio campista titular. Foi um jogador médio apenas, mas foi capitão do Grêmio, virou símbolo do Grêmio. E ontem, não só provocou os vizinhos depois, como durante todo o período, à espera do jogo, durante o jogo e o pós-jogo, ele ficou brigando com a mulher. Meio que de mentirinha e tal, mas gravando. E a mulher fazendo um personagem de debatedora, uma personagem de debatedora com ele, dizendo que o Grêmio ia se ferrar, que o Grêmio ia perder. Ela que é torcedora do Palmeiras. Muita gente diz que ela era torcedora do Internacional. Não é. Ela é torcedora do Palmeiras, deve ser, inclusive, paulista. Diga, Maurício. É, não, Rec. Duas informações do que está acontecendo agora, inclusive, nas redes sociais, informações que chegam. Então, pegando de jogadores brasileiros, o Neymar, que foi expulso contra o Olympique de Marseille, ele foi punido pela Liga de Futebolistas Profissionais, a Liga da França, com um jogo de suspensão. Ele não joga na sexta, cumpre apenas a automática. Mas o que chama atenção é que, nessa decisão, a Liga divulgou que o jogador ficará sob observação. Ou seja, caso o Neymar cometa uma indisciplina nos dez próximos jogos, ele vai ganhar um gancho maior. Então, mais uma regra de punição a atletas que é diferente da nossa. A gente já viu na Inglaterra... Isso aí seria bom para o Kleber gladiador. Não, mas aí ele vai ficar punido sempre. É. Se der uma cusparada em X jogos, se der não sei o quê, já faz um tribunal de penas específico. Específico para ele. Já faz uma tabela. É diferente, e isso é uma postura da França. Na Inglaterra, a gente já falou esses dias, que um jogador foi punido por simular um pênalti e ludibriar o árbitro. Recebeu uma punição de dois jogos, então, são algumas penas diferentes que estão sendo impostas na Europa. Por isso que o Rogério Ceni não treina na Inglaterra. O Rogério Ceni acha que tem que simular o pênalti. Ele não foi contra o Rodrigo Caio. Por falar em simulação, técnico, o Zago, que teve aquele caso de simulação, enfim, foi confirmado agora para o Juventude. Ele negou. Ele negou e depois... Na verdade, ele fez um charme para ganhar um troco a mais. Porque eu acho que ele ficou sabendo, a mulher dele é de Caxias do Sul, que se ele desse uma miguelhada ali, não, não vou, tu vê, eu estou bem aqui, não sei o quê, ele podia ganhar um troco a mais. Foi isso. Ele foi esperto, como é ao longo de toda a carreira. Um dos caras que mais sabe negociar é esse Antônio Carlos Zago. E está aí da rasteira em compra. Ele foi confirmado como técnico do Juventude, foi anunciado no final da tarde. Fez beicinho, foi a palavra que falou. Fez beicinho para ganhar mais. Negociou. E hoje eu ouvi uma análise, e aí é que eu fico enlouquecido com alguns companheiros. Eu já cornetei a imprensa hoje, Dani Dubin, não que eu goste de cornetear a imprensa. Não, tu não é conhecido por ser um cara, por cornetear ninguém. Não cornetei ninguém. Eu não cornetei, eu só falo o que tem que falar. Hoje eu fiquei de manhã ouvindo a entrevista do Damião, pegando os detalhes e tal, venho dirigindo, venho ouvindo e tal, mas alguém vai pegar o Damião no contrato. O Damião disse que ele já tem contrato até o meio do ano, então não tem essa preocupação de renovar o contrato. E pelo que sabe também o Guto Ferreira, ele não disse pelo que sabe, eu ficarei até o meio do ano, o técnico já está confirmado, já renovou o seu contrato também. O Leandro Damião falou. Quer dizer, então isso aí já está transitando em julgado dentro do Internacional. Ou o Leandro Damião pegou aquela de ouvido, que a renovação era automática, mas eu não vejo como líquida e certa a permanência do Guto Ferreira. Eu já quero ouvir a opinião do Dani Domingo, que eu já conheço de algum tempo. Ele não engole muito o gordinho. Mas, aliás, podia perder um pouco daquela barriga também, que daria uma outra impressão. Rec, mas eu cheguei a vacilar quanto à continuidade do Guto, mas acho que nesse momento seria uma injustiça tirar ele. Acho que ele deve começar, sim, o ano que vem. No meu entendimento, ele não está fazendo mais, Rec, porque o material humano que ele tem é limitado. Então, assim, acho que ele está, sim, fazendo o possível. O time do Inter tem uma cara. E acho que com quatro, cinco jogadores que vão chegar para o ano que vem e tem que chegar, o Guto tem toda a capacidade de fazer um time muito melhor. Agora, aí vem a segunda corneta sobre técnico. Eu ouvi hoje uma análise numa emissora de Porto Alegre. Eu não vou ficar dizendo para a emissora, porque não interessa também. Eu não concordei com a opinião. Isso é um direito que eu tenho. E até de fazer a opinião sobre a opinião. Porque quando o cara é mal informado, ou vive numa redoma, ou se enfeita, ele começa a cometer crimes na imprensa. O sujeito diz o seguinte. Foi injustiçado o Zago quando foi demitido do Internacional, porque não houve tempo. Ele perdeu um título por Novo Hamburgo. Ah, mas o Renato também perdeu. Só que o Renato estava jogando outras duas competições. Já estava de foco voltado para a Copa do Brasil. E, na sequência, o prosseguimento da Libertadores, que o Grêmio estava meio classificado e tal. Jogou com os reservas lá no Paraguai. Com o Guarani, no Paraguai. No Paraguai. E depois jogou com os titulares contra o Novo Hamburgo. E aí, aí que reduz a... Aí que mora a minha crítica. Injustiça seria manter o Antônio Carlos Zago. O Antônio Carlos Zago, os dirigentes que vieram aqui falaram cifrados. E aí que eu digo a leitura do detalhe. Falaram quase que abertamente o João Patrício Herman, o Roberto Melo, que ele não cumpriu o que foi combinado. Quer dizer, no meio do trabalho, ele resolveu embestar que ele estava certo. Quer dizer, ele não estava ouvindo ninguém. Ele estava fazendo coisas erradas, repetindo coisas erradas. Estavam tentando auxiliá-lo, porque ele veio do Juventude, veio de time pequeno. Quem é que treinou o Antônio Carlos Zago? Ficou 15, 20 dias lá no Palmeiras. Ficou um tempinho lá no Corinthians e aprontou. Saiu tomar trago com o Ronaldo Nazário. Fumar e outras coisas mais. Bom, isso não compete a mim. Agora, dizer que foi injustiça a demissão do Antônio Carlos Zago, injustiça seria deixar o Internacional na segunda divisão. Injustiça é Grêmio Internacional perder um título de um time que tinha 180 mil de pagamento por mês. Então, o Antônio Carlos Zago teve tempo, formou o grupo que quis. Está aí um monte de contratações que ele mandou vir aí. Robertson, Klaus e outros que tais. Ele participou. Concordo contigo, Ré, que acho que o Zago não tem o tamanho, na verdade, do Inter. É um treinador para treinar clubes como Juventude. Ele estava no Fortaleza. Foi para o Fortaleza. Fortaleza. Eu acho que esse é o tamanho do Zago. Acho que ele não fez um trabalho bom no Inter. Não fez. Fez um trabalho ruim. Um trabalho ruim. E acho que é um treinador que vai ter muita dificuldade para voltar a ter uma chance num clube do tamanho do Inter. O Zago que era especulado, era cogitado internamente no Grêmio também, antes de vir para o Inter, né, Ré? Ele era especulado para o Grêmio. O presidente Romildo gostava do trabalho dele. Fazia elogios aos Zagos. Mas... Disse aqui. Eu perguntei para ele se ele chegou a balançar entre Zago e Renato. Porque ele queria o prosseguimento daquela história de trabalho de longo prazo, que tem muita tese também, né? Porque às vezes o cara fez o curso da UEFA, mas não apareceu em momento algum o que ele fez na UEFA. Acho que ele fez o curso da terceira divisão da UEFA. Não é possível. Aí, outra coisa. Tem cara que quando fala, parece um padre falando para dar opinião, dá uma volta e meia na quadra para fazer uma frase. Aí, quando vai defender uma ideia como essa do Zago, simplifica que foi uma injustiça do clube. Tá bem? Olha quantos fatos nós já rolamos aqui. Perdeu para o Novo Hamburgo. Não respeitava a opinião de ninguém. Tinha embestado que estava certo o Internacional afundando. Não, ele não conseguiu dar um padrão para o Inter. O Inter era um time que era chutão o tempo inteiro, não tinha padrão tático. E outra coisa. Trabalho ruim. E outra coisa. Esses caras que cobram o comportamento dos outros, vivem julgando o comportamento dos outros. O Zago cometeu lá atrás um crime de racismo. Foi perdoado por isso. Por uma torcida que, na origem, tinha mais negros do que brancos. Hoje, eu não sei, né? Não tem como contabilizar isso. Mas o Internacional era o clube do povo e tal e tal. Se orgulhava disso. Sempre se orgulhou e sempre vai se orgulhar. Tá bem. Já tinha cometido. Foi perdoado ao longo do tempo com o auxílio da imprensa. Aí fez aquele teatro lá contra o Caxias. Caiu em câmera lenta 30 segundos depois. Eu nunca tinha visto. Foi ridículo. Depois, xingou mostrando os países baixos para a torcida porque estava discutindo com o tal do Wagner, esse que está desempregado. Ele teve má conduta no Brasil de Pelotas. Então, quem banca de padre, dá sermão ou vive dando charadinha para bom comportamento, pensa um pouquinho quando for analisar o trabalho do Antônio Carlos Aco. E não estou dizendo que ele não vai voltar um dia, que não mereça voltar ele, que mostre como o Renato Portaluppi teve que mostrar. O Renato Portaluppi, eu criticava, dava entrevista de óculos escuro, dizia que era torcedor do Flamengo. Está aí, está nas redes sociais. Hoje, não. Está mais tranquilo. Não quer ser mais importante que a notícia. Se, de vez em quando, ele dá uma charadinha para a imprensa, também faz parte. Agora, por favor, essa do Zaque, está bem, vai lá para o Juventude, vamos nos encontrar daqui a pouco e está tudo certo. Não vou encostar nele, porque se não ele faz aquele teatro, vou acabar preso. Na verdade, cuidar com essas coisas. E tu conhece isso, né? Porque aqui acontece de vez em quando. Não, não, aqui não, aqui aconteceu, infelizmente. Aqui no programa acontece de vez em quando. Dois grandes caras brigaram aqui. Não, hoje não vai acontecer, com certeza. Não sei, porque daqui a pouco tu começa a provocar o Dani. Começa a provocar. O Dani chegou no... Ele me dá uma chave de braço ao vivo aqui. Alexandre Maia, e aí feliz, mais faceiro do que égua com dois putrilhos. Quase isso. Boa noite, Rec, Maurício, Dani. Prazer em encontrar um amigo aqui. Nossa saudação aí na... E eu acho que teve cara que dormiu no meio do jogo. E acordou e viu que foi 3 a 0, porque teve um foguetório retroativo. Aí pelas 3 da madrugada começou o estouro de novo. Ou o cara estava nas bocas e chegou em casa e quis mostrar que estava por dentro do troço. Sei lá, que atrapalhou na verdade. Mas teve um foguetório retroativo. Era 3 horas da manhã e bomba, bomba, bomba. Acho que deixaram programado. Mas acho que a festa, a Rec, se justifica porque foi um partidácio do Grêmio. Foi uma superação da melhor das expectativas. Se tu conversasse ontem, antes do jogo, com os torcedores mais otimistas, eles falavam numa vitória simples. O presidente comemoraria uma derrota simples. Eu escutei a fala dele também e até fiquei pensando, puxa, mas o presidente está muito modesto na pretensão dele. Aí eu já achei muita modéstia dele, porque quando ele falou na vitória simples, no empate como bons resultados, eu falei, está ok. Empate com gols eu assinaria, naquelas condições ali. Mas quando ele falou, ah, quiçá uma derrota com gol nosso, uma derrota simples, 2x1, 3x2 com gol nosso e tal, eu já não consideraria um bom resultado. Eu consideraria um resultado possível, que aceitava e sejaria uma reversão, uma possibilidade de reversão. Mas também não nos daria garantia de nada, porque o Palmeiras perdeu de 1x0 lá naquele mesmo estádio, conseguiu fazer 1x0 no Allianz Parque, perdeu a vaga nos pênaltis. O Santos voltou de lá com empate com gols e foi derrotado na Vila Belmiro, ou seja, o adversário que o Grêmio enfrentou ontem não era um adversário menor, despreparado, enfim, é um grande clube naquele contexto de futebol ali, naquele país, a maior torcida do Equador, nunca chegou, nunca ganhou a Libertadores, mas já foi finalista. Terceira vez. Mas é um futebol ainda um pouco ingênuo, né? Porque ele jogando, são ingênuos, de repente vai todo mundo para cima, sabe? Não tem aquela catimba, não tem aquela malandragem do argentino, do uruguaio, dos bons tempos da Olímpia e tal, né? E os que se classificam são sempre os mesmos. Sempre os mesmos. Só muda ou é Chile ou é Colômbia, agora é o Peru que está ali e tal. É, no ano retrasado, teve a zebra da competição, foi o Equatoriano também, que foi o Independiente Del Valle, né? Que é um time, inclusive, que não tem nem tradição no próprio país, né? Que foi chegando, chegando, chegando. Tinha dois jogadores, três. É, exato. No máximo. Mas ontem acho que o Barcelona de Guayaquil se ressentiu também do seu centroavante, pelo jeito, né? Apesar de que eu acho que também foi uma falta de sorte do Ariel naquele lance do Marcelo porque, enfim, uma defesa daquelas... Agora, no primeiro lance... Não dá pra culpar também o cara, né? Porque ele arrematou corretamente, fez o que podia, chutou, queimou a roupa, né? Primeiro lance da partida, todo mundo viu que o Jonathan Alves ia fazer falta. É, é. Quando o Ariel pegava na bola, dava pra ver. O primeiro lance, 20 segundos, ele cabeçou livre pra fora. Jogada de linha de fundo. O Ariel... Há um mês já se esperava que o Jonathan Alves faria falta quando se sabia que o Ariel era o substituto. Olha a defesa do Marcelo. Tá na tela aí? Aí, aí. Mas é um negócio extraordinário, né? Extraordinário. Ele se jogou, né? É, se jogou. Ele se jogou com o braço esticado, fez o papel dele. Fez a técnica certa. Não, foi com tudo, mas acho que o grande mérito dele, na minha opinião, foi a coisa do cara acreditar que... Bom, vamos lá que dá. E ele foi. Porque quando o cara tá nessa posição ali, né? Ele praticamente cruzou toda a meta. Olha, vê bem, ele chuta forte, cara. Dá uma pancada, bicho. Queima a roupa dentro da pequena área, né? Mas o que... É um lance muito difícil, né? Para o goleiro. O supernatural de aumento. Agora eu vou perguntar... O atacante tem 95% de chance de sucesso ali, o goleiro 5, né? Eu tava por perguntar já, justamente, pro Dani Dubin. Se foi o Grêmio que jogou bem, pode ser as duas coisas. O adversário é fraco, o adversário é ingênuo, o adversário subestimou o Grêmio. Nem observou o Grêmio, pelo jeito. Porque eu ouvi alguém dizer hoje, eles não fizeram observação ao Grêmio. E é verdade. Duvido que eles conhecessem o Grêmio. O Luan solto, os laterais soltos. O Edilson foi o ponteiro direito e o Bruno Cortes foi o ponteiro esquerdo. Eu acho que o principal é um futebol ingênuo. Acho que é um futebol que não se preocupa em estudar o adversário. Mas o Grêmio mostrou e tá mostrando nessa Libertadores, rec, que ele é muito melhor que os outros times. Mais do que River e Lanús? Eu acho que sim. Então o Grêmio é campeão. Eu acho que o Grêmio tem grandes chances. Eu tô cumprindo o meu dever de CK. Ontem fui pra frente da TV CK. Mas quando tu vê o Grêmio jogar com um time como esse do Barcelona, é disparelho o negócio. É disparelho. Parece um time profissional jogando contra um time amador, que o Grêmio fez ontem com eles. Então, infelizmente, pra nós colorados, porque não é um momento bom pro Grêmio ganhar um título importante. A balança já tá muito desnivelada nesse momento. Mas acho que o Grêmio tem grandes chances de ganhar esse título. Só com relação a isso, Rec, de teoricamente o Barcelona não analisar o Grêmio, o Pelaipe, que esteve ontem aqui no preliminar, ele fez menção. Olha, pelas informações que eu tenho, o Barcelona contratou profissionais do Rio Grande do Sul pra analisarem o Grêmio. Nossa. Mas resta saber. Se pediram pra analisar os 30 dias da classificação do Grêmio pra essa partida, o Grêmio também não jogou completo em jogo nenhum. Tem que pegar o dinheiro de volta. Foi o Barcelona ou foi o Cruzeiro? O Barcelona? Tem que ver quem são esses profissionais. Se disseram ou não, nós vamos saber se é culpa dos caras ou não. Contatou dois grêmistas doentes, então. Os caras disseram o seguinte, olho no Jael. Se o Jael entrar, vocês botem dois pra marcar ele. É que além de, tecnicamente, o Grêmio ser muito melhor, o Grêmio jogou sem marcação. Não tinha marcação. Os caras não marcaram. Nem falta eles faziam, quase. Acho que desestabilizou porque o Grêmio também fez o gol cedo. É que o primeiro gol fez com que o Barcelona não soubesse como agir. O Grêmio fez os gols cedo, né? Porque muito cedo, no primeiro tempo, tava 2x0. Aí desequilibrou a estratégia dos caras também, né? Ficou difícil porque, vê bem, esse time... Eu vi o jogo contra o Palmeiras e vi um dos jogos contra o Santos. Bom, de fato, não é aquele estilo de jogo assim, de que quando os caras estão precisando fazer uma cera técnica, enfim, aquilo que o argentino e o uruguai, quando tá bem, faz com muita competência, não é muito o estilo deles, né? Eles têm um estilo mais de saída veloz, enfim, transição veloz e tal. Os caras jogada de flanco e tal. Mas é um time de pouco repertório mesmo, mas de força física, né? Que era o que eles vinham demonstrando e tava dando certo, né? Tanto que eles eliminaram muita gente grande, né? E eles ganharam do Botafogo na primeira fase também. Sim, mas aí o Botafogo, esse eu vi. Foram dois contra-ataques. E puf! E quanto o Palmeiras também foi uma... Quanto o Palmeiras foi uma blitz no final, né? Tipo, eles vinham, né? O jogo vinha meio, né? Cozinhando, não sei o que, tá no final meio... O treinador botou um do jogador de velocidade lá, deram uma blitz dos 28, 30 minutos ao final e o gol aos 40 e pouco. Tá, mas aí que tá. Quanto o Palmeiras, né? Ontem, começou o segundo tempo, o que que ele fez? Colocou o Caicedo e o Aiovi. Tem um dos Caicedos, né? Que são os três, né? Tanto é que o Grêmio teve que fazer essa defesa. É, pô. Por que que ele não começou com esse time se ele tava jogando em casa e queria dar uma bafa no Grêmio? No Grêmio, o Grêmio teve uns contra-ataques que teve chance de fazer mais gols. Teve. O jogo podia ter sido 5x0 pro Grêmio. Sim, parava na frente do gol. Eu acho que o que poderia ter mudado a história desse jogo é o resultado daquela defesa. Porque naquela defesa ali o jogo tá 2x0 e ainda havia tempo, né? De num 2x1 eles darem uma agitada no jogo, né? Apesar de que eu concordo com o Dani, de fato, né? Ficou muito claro que o Grêmio era muito mais time, de que o Scully foi merecido. E agora, River Plate ou Lanús? Tá me perguntando o que que eu prefiro? Eu prefiro o Lanús. Prefiro o Lanús... Mesmo decidindo lá. Mesmo decidindo lá. Até que pra mim seria um prazer ser campeão na Argentina, né? Agora tem que ver essa informação aí. Tem duas informações controversas. Uma que não vai ser no campo do Lanús. Eu acho que não é verdadeira. E a outra que vai ser porque tem capacidade de 47 mil. Eu ontem fui na internet verificar isso, né? O que eu vi na internet diz o seguinte... Isso prova que circulou. Que é de 45 a 47 mil. São as informações que se tem na internet. De fato, o estádio parece um estádio grande, assim. Não é um estádio pequeno. Alguns fazem menção a reformas no estádio, mas o estádio foi reformado há 4, 5 anos. Pode ter uma parte interditada. É, só se ele tá com alguma parte fechada e tal. Mas ele é um estádio que tem tamanho. Mas aí vamos contar que a pressão política dos argentinos, eles dão um jeito de liberar isso. Eu não sei o que é mais difícil pro Grêmio, mas o mais bacana seria Grêmio e River, né? Claro. Afinal, o Grêmio e River tem muito mais charme, muito mais... Com certeza. Sim, até porque tu tá torcendo pro River, porque tem camisa vermelha com branco. É, tipo... Vamos abraçando qualquer coisa. Não, ele tem razão no sentido de que, se vamos considerar... Ah, de quem que a gente quer ganhar? Eu acho que o torcedor gremista deseja mais ganhar do River pela grife do River, né? Agora, conscientemente, ah... Ah, sim. Pros negócios do Grêmio, né? Pensando com a cabeça de quem quer ver o Grêmio campeão, independente de qualquer coisa, é melhor enfrentar o Lanús, que é o adversário que oferece menos... O Lanús é de onde? Qual é a cidade? É uma província. O Lanús é uma cidade do entorno, né? É uma cidade periférica na volta do Buenos Aires. É bem próximo de Buenos Aires. Da província de Buenos Aires. Independentes, estudiantes, tudo é dali. Agora, uma questão... Eu fui fazer um jogo Inter e São Lourenço, ah, vou conhecer a Almada. Almagra, Almagra. De Almagro, Almagro. É, Almagro, mesmo é um bairro de... É um bairro? É, o bairro antigo, né? A origem do São Lourenço é Boedo, né? Mas isso é... Eles eram do bairro de Boedo, depois eles mudaram, né? Porque o novo gasômetro já é um novo endereço, né? O antigo gasômetro era no bairro de Boedo, né? Aquele time que o velho Sarsio, que o Tonho fez um gol pelo Inter em 1980. Nossa! É, um a zero, o Inter-Glor. Você é a Malfitani, né, o Sarsio? É, e eu conheci também. É no centro da cidade de Buenos Aires. É mais central do que os demais. Tudo é em Buenos Aires. Tudo é uma coisa que ficou boa neste ano, mas que ao mesmo tempo fica ruim pro campeão. O intervalo entre as fases, das oitavas pras quartas, as quartas pra semi e até da semi pra final, permite ao torcedor se organizar pra ir em um jogo desses. É. O torcedor vai ter tempo, vai ter duas, três semanas, dependendo de onde for o jogo, pra definir se vai, se não vai, buscar passagem. Agora, isso ficou bom pensando em Libertadores, mas pensando em Mundial ficou terrível. Termina Libertadores dia 29, o Mundial começa em dezembro, dia 12, 13. A torcida do Grêmio tem que botar 10 mil lá, hein? Eu acho também. O Internacional botou 10 mil lá em Abu Dhabi. 10 mil eu não garanto. Um eu garanto que sou eu. Eu vou estar lá. Não sei se dia 22 ou dia 29, mas eu vou estar lá. O torcedor começa a reservar agora, tem que confiar no tábio. Se for dia 29, hein, Rec, se for dia 29 contra o Lanús, dá pra fazer o seguinte, vai a Buenos Aires, já pega o voo pra Abu Dhabi de Buenos Aires e vai, né? Já pega o voo direto. Mas a questão, Rec, o Inter, o Inter, quando ganhou a Libertadores, ganhou em agosto. A torcida teve de agosto a dezembro pra procurar passagem, procurar hotel. Fazer o carnezinho. Fazer o carnê, parcelar, enfim. Tem carnezinho que tá pagando até hoje. Tá pagando até hoje. Em 2006 deu certo, em 2010 não tanto. Mas agora, o jogo termina, vai terminar já no dia 30 de novembro, vai terminar depois da meia-noite. Duas semanas depois, tu tem que estar já nos emigrados. Foi top que o Inter colocou 10 mil ou foi em Abu Dhabi? Abu Dhabi. A final da gente, você foi em Okohama, eu acho. Acho que foi 6 mil, se não me engano. Em Abu Dhabi foi um fluxo maior, até porque tinha um parcelamento bom de agências. Tinha vários voos partidos. E é mais barato, né? E Abu Dhabi é mais barato que Japão, né? Sim, é mais próximo. Eu fui pro Japão e não fui pra Abu Dhabi, eu fui no certo. Escolheu o certo. Faltou o do ano. É, desembarcou em Tóquio e foi de trem bala pra ir ao convéu. Pô, espetacular. Quando vê, já tá lá. E essa questão, Rec, a gente falou, claro, brincando, já pode reservar as passagens, já pode reservar o hotel. Algumas empresas do setor, ligadas ao turismo, consolidadora, agências, mas mais a consolidadora que vende para a agência, já estão com pacotes para a torcida gremista. Os pacotes das agências já foram montados. Falta confirmar em campo. É, porque os operadores, eles têm que fazer pré-reserva, enfim, não tem como operar de outra forma. Tem empresa que já está vendendo pacotes para torcedores do gremio. Mas tem como fazer no condicional, assim? Bom, paga uma multa, né? Se não embarcar, paga uma multa. Nós vamos ficar na mão do Escoco. Já ficamos na mão do... Ficou na mão do Ariel, agora vamos para a mão do Escoco. Mas o Galiardo é um grande treinador, né? Isso não dá para se desconsiderar, né? Ele é um bom time de futebol. Não é aquele River que ganhou a Libertadores lá de 2015, mas é um bom time de futebol. Agora, eles podiam devolver um pouco desse dinheiro para o Internacional, o Ariel e o Escoco, nessa sua linha de raciocínio? Eu acho que eles não têm a bola mesmo. O Escoco está iluminado, mas ele não joga tudo isso. Não joga tudo isso. Eu acho que não tem nem como pagar a conta para o Inter. O Escoco, de 12 gols que ele tem agora nessa passagem no River, 6 foram na Libertadores. Mas 5 foram no jogo. 5 foram naquele jogo estranho. Ele estava iluminado ali. Ele não tem 7? Não, 6. Ele marcou 5 naquele jogo e 1 agora com 2. Eu sei que ele tem 12 em 14 jogos. Os outros 6 são pelo Argentino. Bom, mas River ou Lanús, acho que a diferença é pequena. O Lanús reverteu contra o San Lorenzo, um 2x0. Ele tem uma desvantagem de 1x0 só. Não, o Lanús não está morto não. O Lanús ainda tem chance de ser finalista sim. Mas o River também não é o San Lorenzo. É, exatamente. A equipe mais acostumada a esse tipo de jogo. E aí na aldeia também a pressão em favor do gigante, que é o River, isso também pesa em cima do menorzinho, né? Agora, claro que o Grêmio pegou adversários fracos. Pegou o Godoy Cruz, pegou o Zamora, pegou o Iquique, pegou... Mas 78% de aproveitamento na Libertadores é aproveitamento. É. Contra o Botafogo, o Grêmio passou apertado. Sem Luan, né? É, sem Luan. Essa foi a dificuldade, né? O Grêmio sem Luan não é o mesmo Grêmio, né? Mas no mais o Grêmio sobrou contra o Godoy Cruz. O Grêmio ganhou lá e aqui. É. Contra... Na primeira fase o Grêmio foi um dos melhores, tanto é que vai decidir em casa se for contra o River Plate. Que na última rodada ficou atrás, né? O River Plate poderia estar na frente do Grêmio, mas ele perdeu na última rodada. É. Quando estava classificado com o time privido. E o Lanús, a gente não pode esquecer que está à frente do Grêmio porque ganhou aquela partida de... Que ganhou da Chapecoense pela escalação irregular. No campo perdeu, mas ganhou... O Grêmio estaria de sangue doce. Se não... Qualquer um que chegasse... Se não, eu já poderia ter comprado a minha passagem hoje, porque daí eu já saberia a data do jogo. Eu não posso comprar a minha passagem porque eu não sei se o jogo é dia 22 ou 29 lá, né? Pois é. Aliás, foi divulgado há pouco pela Comembol, Roberto Tobar, do Chile, é o árbitro de Grêmio e Barcelona aqui. Vilmar Roldan, a Pita, Lanús e River na Argentina. Esse jogo é bom. O de ontem é muito bom. Esse jogo não precisa ter, esse jogo de volta aqui no... Do Grêmio aqui. Jogo jogado? Não, não sei se... Pode ser o Heber Roberto Lobo. 5 a 0, não... É, a tendência que o Grêmio ganha de novo, né? Eu acho que não... Apesar que eles jogam melhor fora de casa, né? É, eu acho que não tem score elástico, porque também, daí, claro, o time também desacelera, administra o jogo, cozinha a partida e tal. Né? Quem tá administrando vantagem, né? Também o Grêmio não precisa esticar a corda, né? Pra fazer score, né? E o... E o Barcelona dessa vez vem mais completo também, né? Não joga o Ariel na volta, né? Joga o centroavante deles lá, o titular. Olha aqui, ó. Boa noite. Será que o Guto um dia vai pra Libertadores? Acho difícil, diz o Betinho. É... Não, o Cláudio de Jardim Ibu, eu não desrespeitei e nem me revoltei com a opinião do nobre colega. Eu disse que eu não concordo em relação ao Zago e dei fatos. Agora você decide em cima do que o colega falou, que nem sei se você sabe o que ele falou, ele disse que o Zago fez um bom trabalho e foi injustiçado no Internacional. Se você acha que isso tá correto, parabéns pra opinião do colega. Agora, eu não concordo e dei fatos do porquê eu não concordo, tá? Por que eu não concordo? Má conduta em vários momentos, desrespeito à opinião de outros que teriam a capacidade de ajudá-lo dentro do Internacional, ele não cumpriu o que tinham acordado dentro do clube com vários dirigentes. Dois disseram aqui, né, perdeu um título por Novo Hamburgo. Ah, mas o Grêmio também perdeu sim, mas o Grêmio pode ser campeão da Libertadores da América. O Grêmio tinha sido campeão da Copa do Brasil com o mesmo técnico que o Renato Porta Lopes, então tinha crédito. O Zago não adquiriu crédito no Internacional. Aliás, ele já ganhou no mole essa chance de treinar o Inter. Por exemplo, o Lisca se formou dentro do Beira Rio, terminou o ano já sabendo que não iria treinar na 2ª Divisão. Como é que o Lisca não poderia treinar o Internacional? Poderia, poderia. Mais do que o Zago, né? Mais do que o Zago. E, aliás, o auxiliar do Zago é melhor do que ele, o André Luiz. André Luiz que era do Inter? É, é auxiliar dele. O André Luiz é o do Guto. Do Guto, do Guto. É, tá certo, eu fiz confusão. Fiz confusão. É que uma vez, quando o Guto tava balançando, eu fiz a frase, põe o André Luiz que ele resolve. Fiquei escravo da minha língua. O auxiliar do Zago, nem sei quem é. Ah, é o Galiano. É, o Galiano. Ah, o Galiano. Galiano é fraco também. E já me disseram outras coisas também. Vai. Já falei demais. O REC fica pensando alto. Já falei demais, já falei demais. Então era isso, o diabinho tava me tentando aqui. Tem outras histórias que eu não falei. Mas se fizessem, REC, se ele tivesse feito tudo certo, no futebol vale resultado, né? Se o cara não entregou resultado, não adianta nada, né? Não, mas ele teve tempo. É mentira que ele não teve tempo? É. Ah, teve que trocar todo o grupo. Teve que cinco meses, né? Se aceitou, inclusive, no Inter, que ele fosse sétimo entre oito classificados no Galchão. O Galchão aceitou que ele fosse sétimo. Pô, paraiê. Tenha santa paciência. É que sabe o que é, amigo do Jardim e pro Cláudio? Às vezes são as simpatias. Encontrou num voo. Ou disse pro cara, tu é o melhor. É. Ou então, a desinformação mesmo. Nessa linha, REC, de se irritar, tem um programa que eu gosto de ouvir às oito da manhã de esportes. E esses dias, tava ouvindo esse programa só pra me irritar. Celso Rote, às oito da manhã, justificando. Ele não teve nada a ver com o rebaixamento do Inter. Mas eu sou culpado, o primeiro programa que ele veio pós-queda foi aqui, né? Olha, tia, é melhor ser surdo do que ouvir algumas coisas. Porque pro Celso Rote, ele fez tudo certo e os outros que rebaixaram o Inter. Eu tive que ouvir isso às oito da manhã. Estragou meu dia, aquele dia. E sabe que essa é uma história que o Celso vai carregar? Porque ele sempre... Aquela vez de 2009, 2008, no Grêmio, foi porque teve uma briga política. Puxa, mas ele perdeu um turno inteiro quase, tomando ferro e ferro. E o São Paulo correndo, tava em terceiro. Era o Palmeiras. Aliás, o Grêmio passou do Palmeiras, um gol do Tcheco de falta. E depois, os dois se deixaram ultrapassar pelo São Paulo. Porque muitos acham que o São Paulo era o segundo, não. O São Paulo era o terceiro. O Palmeiras caiu muito também, né? O Palmeiras era o líder, o Grêmio atropelou, porque fez uma baita campanha. Ganhou do São Paulo aqui com o gol do Pereira no início do segundo turno. E dali fez uma grande campanha. 1x0, né? Eu tava nesse jogo, o jogo choveu e tal. É, foi um gol meio de xiripa e impedido. É, exato. Eu lembro desse jogo. Eu tava na goleira. É, porque também é o seguinte, ah, tá bem, causa algum desconforto, enfim, pode dar alguma instabilidade no ambiente, mas a rigor no vestiário, qual é a participação dos jogadores num processo eleitoral? Nenhuma. Nenhuma. Nenhuma, menos que alguém saia no soco dentro do vestiário e tal, que envolva um jogador, que fale de um jogador numa entrevista. É, o que aconteceu em 2008 foi um pouco mais sério, né? O visto de futebol era a oposição ao presidente Odoni. Mas, apertamente. Um fazia campanha pra um lado, outro fazia campanha pra outro. Pois é, mas eu acho que isso não chega no vestiário. É, num time já montado, numa comissão técnica. Antigamente, quando tinha só jornal, rádio, interessante, não pode ver, quando se fala com um atleta antigo, eles lembram dos personagens do rádio também. Hoje, se perguntar pros boleiros, os boleiros nem sabem o nosso nome, 90%, porque eles têm 500 outras atrações pra ver e pra acompanhar. Instagram, Snapchat. Até sabem, os mais velhos, o meu, tô há 34 anos, 35, é difícil o cara não conhecer essa lata, mas tô dizendo, fazem confusão. Ah, o fulano trabalha em tal canal. Não tem nada a ver, às vezes. Ele vê ali, ah, até ali tem esporte e tal, fica. Mas eu achei impressionante a falta de autocrítica, assim, do profissional. Como eu já ouvi também, na verdade, o Argel falando da passagem dele pelo Intra, que eu acho que foi péssima a passagem, e tu ouve ele falando... Eles podiam dar uma outra mensagem. Podiam dar uma outra mensagem. Não que eles não tenham que se defender, mas então falar exatamente o que que houve. Olha, eu, em determinado momento... Um pouco de autocrítica, um pouquinho. Ou então dizer assim, ó, eu perguntei pro Celso aqui, até o Lisca, quando esteve aqui, disse, olha, engraçado, tu apertou o Celso. Claro, ele veio aqui e disse assim, o que que você tentou fazer, encontrar e que não te deixaram? Eles, olha, me disseram que não podia dispensar ninguém. Isso é bem do Fernando Carvalho, tentar apaziguar e tal. O lance é aquele de pedir aumento do bicho contra a Ponte Preta. Primeiro, eu fiz a pergunta pra ele o seguinte, o problema do teu grupo era bola ou caráter? Aí ele disse, os dois. Pelo menos, o senhor assumiu uma posição, chamou os caras e... E aí ele falou isso também. Mas aí foi, vale a pena ouvir de novo. Mas aí é o seguinte, aí na segunda eu perguntei. Os caras pediram aumento de prêmio? Ele disse, é, eles pediram um reajuste, confirmou, né? É igual a história do Valdívia. Tomei-lhe pau, me ameaçaram de processo, que eu disse que o Valdívia não ia jogar a segunda divisão, porque não queria jogar a segunda divisão. Aí veio o presidente Marcelo aqui e confirmou. Então... A gente estava falando há pouco da situação do Celso, daquele campeonato que viraram, enfim, é o que estão tentando fazer com o Corinthians. E a questão financeira agora começa a... O Corinthians vai ser mais chasquianto ainda do que o Grêmio. E a questão agora do Corinthians, começam a aparecer problemas no pagamento de jogadores. O presidente do Corinthians, Roberto Andrade, admitiu que o clube está devendo ainda valores para o Jô e para o Gabriel. E não conseguiu acertar, que eram direitos de imagem, luvas, que estão sendo solucionados. Mas o Jô agora está na igreja, não vai complicar. Mas as dívidas estão surgindo. Agora é tudo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Agora sempre, amém. Não tem essa de... Ah, dinheiro... Só pode trazer infelicidade. É, vai. Ele pode ter abandonado a balada, mas ele ainda é jogador, né? O Jô, só para você ter uma ideia, o Jô, quando ele assinou o contrato com o Corinthians, só em direitos de imagem ao longo do contrato, ele receberá, até o final do seu contrato, 7 milhões de reais. 600 mil por mês. Mas está bom esse contrato do Jô, hein? Está bom essa imagem. Oh, legal. Olha que estranho esse contrato. É, ele parou de fazer gol. Isso é verdade. Está fazendo pouco, né? Em comparação com o que ele vinha jogando. Mas daí para dizer que é falta de acerto... Não, começa a surgir... Uma distância que tinha, né? É. Não, e outra coisa. É estranho esse contrato. O Jô não estava com essa bola toda para ganhar essa valorização toda no Corinthians. Ele meio que acertou assim e tal. Ele já não estava jogando no Atlético. Ele estava livre no mercado. Deve ter um pouco do passe do jogador, mas mesmo assim, né? Isso são as luvas, fora o valor na carteira. Me lembra muito o contrato do Ariel. Que cifra é essa, né? Que custava 750 pau por mês, em média, por isso. O que é justificativo agora é porque tu não pagou passe, tu não... Então é tudo... Aí tu paga tudo para o jogador, tu paga mais para o jogador. Ao invés de economizar, tu paga a mesma coisa ou até mais, só que tu paga para outra pessoa. Boa noite, Rec. Nós vamos acabar com o planeta. Dá-lhe, Grêmio, Wagner de Canoas. Olha aqui, ó. Em relação aos animais abandonados, era do Conexão, o programa anterior aqui. Misturamos os... Olha aqui, ó. Misturamos os... WhatsApp aqui. Boa noite, Rec. Outro aqui falando do Antônio Carlos Aque, deu, cruzado. Não está com as bolas todas também. Vocês não acham... O que vocês acham do Cuca para 2018? Maicon Lovato, deixa eu ver se ele é colorado da credência. Bom... Deve ser colorado, né? Porque o Lovato acho que é colorado. Colorado. É que o Renato também não definiu se fica ou não fica, né? Alguns dizem que ele fica com qualquer resultado e outros dizem que ele sai com qualquer resultado. É, eu não tenho essa informação, né? Só posso te externar o meu desejo de que ele fique. Porque assim, ó... Com qualquer resultado? Com qualquer resultado, porque vamos pensar o seguinte, se o Renato sai do Grêmio no final dessa temporada, tá? Quem é que vai ser o treinador do Grêmio na temporada que vem? Quem é que está sobrando, assim, que vai vir para o Grêmio? Mas o que o Roger me oferece, que o Renato não me ofereça? Que perspectiva o Roger dá ao Grêmio de maior sucesso do que o Renato já tem? Tu perguntou se sair o Renato. E eu te dei um grande treinador que ainda dita o jeito do Grêmio jogar. É, eu não estou de acordo com essa tua opinião, porque eu não acho assim, ó... Eu acho que o Roger não é um mau treinador, tá? Mas eu não acho que o Grêmio hoje jogue a maneira do Roger mais. Eu acho que o Grêmio, eu acho que ele, enfim, conseguiu constituir um padrão de jogo que não foi campeão, né? Que não foi vencedor no Grêmio. Ninguém vai tirar os méritos do Renato. Ele perdeu a Copa do Brasil que ele jogou, ele perdeu. O Campeonato Brasileiro que ele jogou, ele perdeu. O Campeonato Gaúcho que ele jogou, ele perdeu. Ele perdeu todas as competições que ele jogou daquele jeito ali. Ele foi no Atlético Mineiro campeão mineiro. Foi campeão da primeira fase da Libertadores entre todos, treinando o Atlético Mineiro. E estava mais ou menos no campeonato, caindo pelas tabelas. Estava menos, né? Foi eliminado na Copa do Brasil. O Grêmio estava caindo pelas tabelas. Quando é que o Grêmio, nas outras duas passagens do Renato, jogou tanta bola como jogou agora? Não. O jeito de jogar? Igual agora, com certeza não, né? Essa é a melhor passagem das três do Renato, né? Mas as outras também não foram tão ruins se tu considerar as circunstâncias, né? Mas o Grêmio jogava feio. É. Vamos pensar no seguinte... Agora o Grêmio joga bonito. É que tu tem que ter jogador, né? Mas claro, claro. O Grêmio tem melhores jogadores, treinadores. Aí entra o grande mérito do Renato. Enxergou os caras certos. Sim. Na hora certa. Ele escolheu entre Pedro Rocha e Everton o tático, o Pedro Rocha. É. Colocou o Ramiro no lugar que ele mais pode render. Enxergou bola no Michel mais do que enxergou no Jailson. Não ficou lamentando a saída do Wallace. E o Grêmio fez um... Meteu o Bolanhos no lugar do Douglas e deu resultado. E o Grêmio fez uma coisa que o Grêmio, infelizmente, faz melhor que o Inter. Ele consegue trazer uns jogadores que já estão meio em final de carreira e levantam o cara de novo. Esse Cortez estava abandonado. Não sei onde. Está jogando muito aqui. O... O Fernandinho já era do Grêmio, mas foi recuperado pelo Renato. O lateral esse que estava aposentado lá. O Edilson também. Léo Moura. Léo Moura. Descobriram esse guri no Goianiense. Então, o Grêmio deu umas tacadas, assim, nesse ano. Que também... Até o Kahneman, né? É. Aliás, duas contribuições do Alberto Guerra maravilhosas, né? É, exatamente. Edilson e Kahneman. É difícil achar dois bons defensores em um espaço curto, assim. Eles acertaram a defesa do Grêmio. Se tu lembrares, no final da passagem do Roger, antes da chegada desses jogadores, ou talvez muito recente ainda a chegada deles, o Grêmio estava tomando três da Ponte Preta, quatro do Curitiba e tal. O Grêmio via a mão das pernas naquele campeonato brasileiro antes da chegada do Renato. Eu acho que o Kahneman estava no grupo e era reserva. É, ou recente a chegada. É, recente a chegada. Não lembro bem. Com o Roger, o Kahneman... Veio Wallace Reis e o Kahneman. O Wallace Reis, ele podia disputar o Brasileiro e não a Copa do Brasil, porque havia disputado pelo Flamengo. Sim. Então, nos jogos do Campeonato Brasileiro, como ele chegou antes, ele era aproveitado. E aí, na Copa do Brasil, o Kahneman recebeu a oportunidade e se fixou. Porque chegou depois. Mas foi esse o critério naquele momento. O Wallace Reis que tem uma grande cabeça, né? Um cara inteligente e tudo, mas... Já teve o seu auge, né? Acho que agora já está no... E ele arrancou bem no Grêmio. É, exato. Nessa época, ele estava relativamente bem ainda. Ele assumia a responsabilidade, via com a mãozinha levantada, pedindo a bola. Ele não era um cara de se omitir. É, o que prejudicou ele, pensando no Grêmio naquele ano, é que ele não podia disputar a Copa do Brasil, que passou a ser o foco com o Renato. Por isso, o Kahneman também se firmou como titular. Dani Dubin, se o Papai Noel for azul... Sim. Está pintando o Papai Noel azul, né? Piora a situação do Inter para o ano que vem? Ou o Inter tem que se condicionar e esquecer o Grêmio como se isso fosse possível na aldeia? Eu acho que isso é impossível de fazer. Tu não consegue desligar do... Quer dizer que o presidente está dormindo com um remedinho? Provavelmente. Provavelmente. Durante muitos anos, a gangorra ficou para o nosso lado, né? E as coisas aconteciam... Quando tu está numa maré boa, as coisas... Fluem. Vão fluindo, naturalmente. As coisas se encaixam, etc. Acho que seria muito ruim o Grêmio ganhar um campeonato nesse momento para o Inter. Já ganhou um ano passado, né? É, a pressão nas costas da atual diretoria vai ficar maior. Não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. A pressão da torcida vai ficar maior. Mas é o que aconteceu, o contrário, em 2006, né? Exatamente o que aconteceu. Mas claro, isso acontece dos dois lados. Pouca gente lembra, mas o ano de 2006 do Grêmio não foi um ano ruim. Ao contrário, foi um ano bom. Não, mas a pressão... A pressão no brasileiro foi campeão gaúcho em cima do Inter. Mas a pressão que teve o Grêmio por isso. E estava voltando para a Série A, né? Exato. É, mas aí o Grêmio soube fazer a triagem. Mas cara, ninguém vai lembrar. Tu fala em 2006, tu lembra do Internacional, porque o Internacional ganhou tudo, né? É, mas aí é o seguinte, como fazer, Daniel? É uma equação complicada. O Internacional já assumiu o presidente, como o Roberto, João Patrício e tal, com 40 jogadores mandando embora. E tendo que contratar 20. É grosso modo, tá? E agora vem mais 30 desses 40 que foram embora e vão voltar no mínimo. Sim, mas os 30... Voltar que eu digo não ficam, não ficam. Os 30 que vão voltar vão ficar... Tá, mas onde é que vai vir o dinheiro, já que o déficit desse ano já é de 80 milhões? Não sei te responder de onde vai vir o dinheiro. O que eu sei é que ou o Inter contrata 4, 5 jogadores para titulares para o ano que vem, ou nós vamos sofrer na Série A. Então, assim, falando em pressão de novo, o fato do Grêmio talvez ganhar essa Libertadores vai obrigar o Inter a ter um time muito competitivo desde o início do ano. Da onde vai sair o dinheiro, não sei. Vamos brincar de ou-ou? Vamos lá. Sabe o que não é brincadeira, né? Danilo Fernandes? Não, esse fica, claro. Ah, então, esse não entra no ou-ou. Não. Cláudio Vink, ou o alemão, ou contratar um? O Inter tem que contratar um lateral direito. Nós temos dois reservas e não temos um lateral titular. Aí já está o primeiro. Não tenho nenhuma dúvida. Aí, na zaga, Cuesta e Klaus, ou Hernando, ou um contratado. Temos que contratar. Tem o Danilo Silva e tem o Paulão que está voltando. Não, o Danilo Silva, você está brincando, né? Não, mas tem contrato até 2020. Quer tomar cartão, é isso? Não, por quê? Está pedindo cartão. Maurício está brincando, né? Quer cortar cartão? Danilo Silva é uma das piores coisas. Ele pediu o cartão. Não, não, está aqui, está no outro bolso do cartão. Agora, estão condicionando a arbitragem, agora, é isso? Comissão de arbitragem. O vermelho, né? Estão condicionando a arbitragem, é isso? Só um amarelinho. Amarelinho. Olha isso, com a grife do novo eleto ali, olha, FGF. Não, mas falando sério, o Danilo Silva é um... Essa aqui é da Luísa Reis com beijo, inclusive. Vamos ver. Esteve aqui no programa e autografou. Um abraço para elas que estiveram nos vendo. E o namorado dela é forte para a Dedel. Ainda bem que eu mandei só um abraço. Ele não ficou se fresqueando de dar cartão com vocês aqui, né? Mas é que o Inter precisa de um zagueiro para jogar com o Cuesta. Nós só temos zagueiros reservas para aquela posição. Precisa de um titular. Então, dois já. Então, tem dois titulares e dois buracos. Na lateral esquerda, o Endel, ou o Iago, ou o Carlinhos. O Carlinhos vai. O Carlinhos vai. O Endel ainda precisa provar um pouco mais, mas acho que dá para começar o ano com ele. Tá, então só tem dois para contratar. Dourado, 4-1, 4-1. Vamos fazer, tá? Tá. Dourado. Não, Dourado fica. Fica. Tá. Aí, titular. Estou falando de um titular. Ficar assim. Edenilson. Edenilson está muito bem. D'Alessandro. D'Alessandro, obviamente, fica. Mas a gente precisa de mais alternativas para o meio. Camilo? Camilo é uma alternativa. Mas acho que o Inter precisa de mais ali. E aí, no lado esquerdo, vai ser no esquema dos atacantes, né? 4-1, 4-1. O Inter está jogando com um atacante. É o Sacha. É, eu não gosto do tipo de jogo que o Sacha mostra. Eu acho que tu não pode ter um jogador... E na direita seria o Potker, até. É, porque o Edenilson é que joga com o D'Alessandro. É como eu quis encaixar o Camilo, ficou... É Potker e Sacha nos lados. Acho que o Sacha pode ser um bom reserva também. Então, mais um aí. Mas tu não pode ter um jogador que a grande função dele é acompanhar o lateral. Quando eu ouço isso, eu fico doente. A função principal do cara que tem que ser mais atacante é acompanhar o lateral. Mas não foi a entrada dele que acertou o tipo. Eu não acredito nessas coisas, assim. É que fica repetindo, repetindo, repetindo e daí vira uma verdade. Sabe que sempre houve acompanhamento de lateral, né? Só que não era tanta neurose, assim, né? Agora o cara tem que ser quase um segundo lateral. Eu concordo com o D'Alessandro. Inclusive, já falei sobre isso em outros programas aqui. Esse negócio do atacante virar fiscal de lateral é o fim da... Ele até pode fazer isso. Isso, mas isso é a segunda função. Ou terceira. Ou quando o teu time já estiver ganhando... Não pode ser argumento, né? Ah, não, o fulano tem que ficar no time porque ele... Não é função tática, mas é o maior argumento. O cara não dá uma assistência pra gol, não faz gol, não chuta gol, não cruza. E no lado direito, o Potker ok. O Potker ok. E na frente, o Damião. É, eu acho que o Damião precisa de mais alguém ali. Hoje, por exemplo... Mas considerando isso, não vem de ninguém pra fazer caixa. Porque nessa projeção... Tinha que aparecer um comprador pra um jogador só, que tem mais mercado, que é o Nico Lopes. Mas tu vê que o Inter não... Palmeiras queria há algum tempo. O Inter não tem substituto pro Damião, pra sábado. Se ele não jogar... Robertson. Aí tu quer me matar, né? Aí tu quer me matar. Quando eu falei do Danilo, eu recebi cartão. Agora que ele falou do Robertson... É, vocês dois que querem me matar. Não, mas ele vai jogar. Eu só respondi uma pergunta. E o Danilo também tá jogando. Não, tu cutucou com o Danilo. Ele tava formando um time. Não, é porque tu fazia. E eu disse que era Klaus ou Hernando, faltou o Léo Ortiz também. Não, mas aí o Ortiz não joga daquele lado. Eu citei o Paulão também. Léo Ortiz... Também não ganhou cartão. Léo Ortiz tem que dar uma girada pelo Brasil pra pegar experiência. Jogar no Goiás, no esporte recinto. Tem que dar uma girada. Porque o pai, o Ortiz, não fique brabo. Não fique brabo. Porque na época ele ficou chateado. Não quis mais dar entrevista porque achou que o Guri foi injustiçado. Que nem o Zago, injustiçado. É que isso não é uma coisa... Não necessariamente é uma coisa ruim pra carreira do cara, né? O nosso telespectador, eu tomei pau, né? Isso pode ser uma coisa boa pra carreira dele, né? Porque aqui, claro, é o clube do... Onde o pai dele tem uma história, enfim, ele é da base, tal, tal, tal. Daqui a pouco o cara dá um giro e volta mais seguro, enfim, volta mais cascudo, né? Pode ser. Agora tem uma pergunta aqui pro Alexandre Maia. O Anoide Rec, pra vocês, Pedro Jerobel e Kahneman, são a melhor dupla de zagueiros dos últimos anos do Grêmio? Jogam demais os dois. Inclusive são melhores que o Capitão América e o Rivarola, que nos deram a última Libertadores. Abraços, baita programa. A Dilson de Triunfo. Lá em Triunfo tinha uma rádio e aí o nome da rádio era Triunfo. Aí o slogan era aconteceu a Triunfo, divulgou. Tá bom. É, você chama cacofonia, né? A gente vem de Porto Alegre pra ouvir isso ao vivo, né? Isso é um cacófato, né? Melhor não explorar muito esse talento aí. Mas assim, ó, respondendo, curiosamente, o nome dele é Adilson, né? Que é o chará do nosso querido amigo Adilson Batista, do Capitão América. Não, eu não quero fazer essa comparação ainda, né? Porque eu gostaria de fazer essa comparação quando ambos forem duplas de zaga com o Libertadores no currículo, né? E ainda faltam três jogos ainda pro Jeromel e pro Kahneman. Viu como é que é? Pro Renato, tu não fizesse essa análise. Mas é que o Renato já tem todos os institutos. Aí é fã, é fã clube? Não, mas veja bem, não é fã clube. É resultado, né? Ele já tá fazendo a vaquinha da estátua, Rek. Aí o Kahneman e o Jeromel já deram o título na Copa do Brasil, que botou o Grêmio nessa Libertadores, que pode dar o título da Libertadores. Não, tudo bem. Se eu pegar assim, ó, dos 15 anos, de 2001 pra cá, acho que sim. Acho que sim, acho que é a melhor dupla de zaga dos anos 2000 pra cá. Apesar de que aquela dupla de zaga do time do Tite em 2001 era boa também. Marinho e Mauro Galvão ou Maurinho... Com o Anderson Polka, de terceiro zagueiro, às vezes, é. Não, ali o Grêmio tinha uma senhora zaga também. Mas aí eram três zagueiros. Chegou o Pedrinho jogar de zagueiro, ali o sistema que era bom. É, exatamente. Ali era um pouco diferente. Ali o Roger jogava nas agas, às vezes. Jogava nas agas, às vezes, porque tinha o Rubens Cardoso, exatamente. O Abrasta Rubens. É, exatamente. Mas assim, ó, eu não sei te dizer, assim, se foram melhores. O Grêmio era um time que levava muito pouco gol, aquele time do Filipão. E isso tinha a ver com a qualidade dos dois, assim, do encaixe que funcionou bem, assim. O Rivarola, um cara mais durão e o Adilson, um zagueiro mais lapidado, assim, né? Um zagueiro com mais repertório técnico, mais qualidade técnica. Era um zagueiraço também o Adilson Batista. Dani, então o Inter precisa de um lateral, um parceiro... Um zagueiro. Um zagueiro. Mais alguém para ajudar o D'Alessandro e o Edenilson ali na reserva. E mais um atacante. E mais um atacante. Um atacante com características... Se acertar quatro contratações, está de bom trabalho. Eu acho que sim, mas para titular ou quase isso, né? E tem até um levantamento da ESPN que vários e vários e vários jogadores ficarão livres no mercado. Até pode ver os nomes aí, Maurício. Eu tenho certeza que o pessoal do futebol, que o Melo, está já trabalhando nisso e já deve ter nomes engatilhados. Inclusive o Lucas Lima vai ficar à disposição. Se falava que ia para o Barcelona, né? Agora vê como o torcedor colorado está com receio, ó. Boa noite. Sou o Iago da Bom Jesus. Conseguiram passar pelo Barcelona. Agora quero ver contra o Real Madrid no Mundial. Ele já jogou a toalha, né? Já nem dá. Ele está mais otimista do que eu, né? É. Eu também acho que dá para chegar, enfim, né? Ontem enxerguei uma possibilidade mais concreta disso, né? Mas tem um adversário grande ainda no caminho. Eu estava lembrando, Rec, de participar de programas aqui em que amigos gremistas malhavam o Luan. Diziam que o Luan não jogava nada. O Alexandre também? Eu nunca. Eu fiz isso com o Pedro Rocha, admito. Até porque está gravado eu não posso negar, mas do Luan eu sempre fui defensor. Mas tem muito gremista que metia o pau nele. Mas tem corneteiro até hoje, rapaz. Mas tinha as pipocas lá no CT que jogaram no Luan, não faz tanto tempo assim. Faz um ano e pouco, é. Um ano e meio, mais ou menos. Não, tem. O torcedor às vezes ele cria umas implicâncias assim, né? Principalmente quando o cara é jovem, quando o cara ou veio da base ou veio quase que da base, assim. Um jogador que veio ali sub-20 e tal, que é o caso do Luan. E se fosse um castelhano, né, que a Blas é um uruguai, um argentino, um chileno, aí a paciência aumenta, parece. Não sei por quê. Tem razão. Tem gente que quer o Seixas de novo. Por causa disso? É inacreditável isso. É, não tem. Tem gente defendendo o Seixas. O Seixas deu para defender durante um mês. Porque o time não se ajeitava e estava com uma melhoradinha com ele. E ele mostrava raça, ele tinha uma empatia com a torcida. Tem torcedor do grande ter saudado do Barcos, né? Eu não tenho nenhum saudado do Barcos. Com todo respeito, né? Está lá fazendo a carreira dele lá na LDO, que tem muito sucesso. A Chavão não tem mais saudade. É um veterano jogador já, também. É, é um veterano. Vai investir o quê? Mas tu te lembra na época que ele saiu do Grêmio a quantidade de viúva que ficou aqui chorando? Não, e quando ele ficou treinando aqui, a gente fechou. Meu Deus do céu. E ele fez força para voltar. Fez, fez. Fazia visita de cortesia para o presidente. Ele fez várias vezes, né? Ele não tem família aqui, namorada, mulher? Tem, tem. A esposa é daqui, acho que é daqui de Canoas, inclusive. Reck, sou gremista, mas admirei a posição do Dubin. Respeitou o meu Grêmio e não fica dando flauta como aquele... Opa! De quem ele está falando? Vamos ver de quem que é, se a gente conhece. Ele está falando do Piver. Rafael Mezenga. Achei que era alguém que frequentasse mais aqui a bancada. Não, não. Fazer o quê, né? Deixa eu ver aqui. Dá para agradar todo mundo. Reck, o Grêmio vai ser campeão da Libertadores, em cima do River ou do Lanús. E Ariel deve voltar para o Inter. É a dedicar. É uma fraga, é uma fraga. Esse aí abusou, né? É abusou. O Ariel, ele dá vergonha de ver ele jogar. É uma lista grande. Tá, mas vai dando alguns nomes aí. Olha a lista. Dos que estão à disposição no... Estarão em dezembro à disposição. O Jael está na lista? Ah, vamos lá. A lista... O que tu ia falar do Ariel? Da vergonha alheia. Quando tu vê esse cara jogar... Sabe que ontem eu achei ele pior ainda. Ele é um horror. Porque quando eu comentava jogo no estádio, mulher era grandão, fortão... Tu tentava defender, falava casilhano, né? Falava casilhano. Tu gostava do centroavante aipim, né? Controvisca no fedor, que esse cara é obrigado a fazer. É impossível. Joga a bola, a cabeça do tempo. Não vai fazer. O pênalti que ele tentou cavar ontem foi uma das coisas mais ridículas. O Brian Rodrigues, lembra do Brian Rodrigues? Mas o Brian Rodrigues pelo menos não fazia aquilo que ele fez naquele pênalti. Ele tentou enganchar no meio de dois jogadores de uma maneira... O Brian Rodrigues é o pior camisa 9 que eu vi com a camisa do Grêmio, eu acho. Ou pelo menos entre os cinco piores ele tá. Tu viu o Bisu, tu viu o Afonção, para. O Afonção nos deu um título brasileiro. Tu viu o Jacaré. Não fala que o Denis Abrão fica bravo. O Cacalo, num ano, comprou sete centroavantes. Comprou o Maurício Cartucheira. Maurício... Comprou o capitão reserva do... Marcos Paulo. Tiremos do Marcos Paulo, pesava 50 quilos. Contratou um outro careca centroavante, que é aí de Santa Catarina. Esse careca, Saulo, pode ser? Não, não, Saulo. Sílvio. Não, o Sílvio foi antes. Foi antes, foi antes. Mas o... É, Marcos Paulo e Maurício. Contratou o capitão reserva do Fluminense. Contratou o Maurício Cartucheira. Fez um gol... Não, tocou-lhe uma bola no meio da rua. No primeiro chute dele, deu no travessão. Olha aí... Maurício... O Brian Rodrigues tem dois gols. Tu vai falar sobre jogadores que vão ficar livres? Tem o Luar, né? Que vai ficar livre? Não, mas é setembro do ano que vem e não tá nessa lista ainda. Tá bom. É. Mas pode acontecer. Não é pra te provocar, Daniel Dubin. Tu acha que vai acontecer? Acho que não. Eu acho que vai, né? Eu acho que não. O Luan vai renovar com o Grêmio. Eu acho que vai renovar. Eu acho que não. O Renato adotou o Luan. Já há três meses eu dei essa notícia aqui. Ele tá dizendo o Luan vai... Eu acho que ele só vai renovar porque tem Copa do Mundo em 2018. Senão eu acho que seria muito difícil mesmo. E acho que também o cara corre um risco de daqui a pouco esculhambar a temporada do ano que ele pode ir pra Copa, entendeu? E aí, claro, aí é um risco que atrapalha a carreira do cara. É um plano de vida, né? Eu acho que ele tá jogando muito, mas não vejo ele na seleção. Não acho que é um jogador desse... Ele é selecionável, né? Pra estar no grupo ele é selecionável, né? Ele não é claro também... Ele entrou bem na Olimpíada, Daniel. Ele entrou no meio das feras. Porque aquele time da Olimpíada era metade desse time aí. É. Pode ser uma alternativa, né? A questão é a seguinte, se o Luan não for pra seleção, não vai ser o fim do mundo, não vai ser uma grande justiça. E ao mesmo tempo, o cara que for no lugar dele não vai ser um cara tão melhor que ele, assim, porque também não tem tanta gente melhor que ele. E não vão fazer o alarde que fizeram com o Dunga, que o Dunga não tem o tamanho do Tite. Que o Neymar e o Ganso... Sim. Eu sempre conto a história aqui, né? O Luxemburgo criticou, cornetou o Dunga, que não levou o Neymar e o Ganso. Aí foram perguntar pro Mano Menezes o que ele achava dessa briga pública dos técnicos. O Mano Menezes, engraçado, ele criticou o Dunga. Por que ele não colocava a jogar no Santos? Era a reserva do Santos, agora tem que estar na seleção. Chamava de filé de borboleta. Parou. Que porrada, né? Vamos lá. Lista agora ou depois dos reclames? Depois do intervalo comercial. Já, já a lista do Maurício. Não, a lista é ESPN, não bote a culpa em mim nessa lista. Renatinho de Canoas. O Ariel tem tudo pra jogar futebol. Tem meia, chuteira, calção e camiseta. Só falta futebol. O Edmundo disse isso ontem ao vivo na Fox. Sábio Edmundo. Caneleira. Sábio as palavras. E o Edmundo é que tinha muito caráter. É, um cara de caráter. Tinha duas coisas boas no Edmundo, o caráter e a bola, porque ele jogava muito. Jogava muito, é. Jogava muito. Era grande. Quem é que tá me olhando de atravessado? E a lista? É a lista. Tem a lista? Tem o suspense da lista. Rec. Opa. Opa. Dá uma porrada aqui, mas é retroativa, né? Não, é que é. É que nem a provas do Luan. Rec. Porque o Marco Severo, eu nunca vi alguém lembrar dele, abraço a Doris. Eu lembro. O Marco Severo, ele não era craque. Mas o Marco Severo fazia golzinhos, foi bem no Aiboré e tal. E ajudou o Grêmio a subir. Exato. Meu amigo, o Marco Severo. É, fez uns golzinhos. Não, não. Não era pior que o Braga Rodrigues, não. Tem mais um intervalo, não. Então, depois do intervalo, a lista. Suspense. De volta para o último bloco, o lateral esquerdo, o Bruno Cortes, está próximo de renovar com o Tricolor. Tempo de contrato ainda é discutido. Grêmio se prepara agora para encarar o Havaí no domingo. O treino será amanhã à tarde. Se prepara para comentar, Rodrigo Moledo, daqui a pouco. Após goleada no Barcelona do Equador, Grêmio ganha mais de 100 sócios na madrugada. Comemoração de Tcheco sobre goleada do Grêmio. Nós temos o vídeo, aquele pequeno. Ah, eu vi no Instagram, né? Eu vi. Ele xingando os vizinhos. Vai colocar agora ou coloca daqui a pouco? Agora, então vai. Vai, Tcheco. Não, eu não sei, cara, não. Não tem tipo para torcer na Libertadores, porra! Esse vizinho chato aí. Opa, aqui, ó. Que Grêmio! Grêmio! Tinha bebido tudo, Tcheco também. Tava bem. Mas assim, ó, no Instagram dá para entender melhor o que ele estava fazendo. Ele começou desde antes do jogo, ele estava numa corneta com a esposa dele, que pelo jeito a esposa dele é colorada, sabe? E ele estava provocando. Aí tem uma hora que a esposa dele sai da sala e diz, ah, a torcida adversária saindo do campo e tal, ela saindo brava, assim. É, eu já contei essa história no começo aí. O Murilo e a Vanessa estão nos assistindo. Aquele abraço. O Damião participou de boa parte do treino e pode enfrentar o Ceará para ter o alívio. Dami Domingue. Máfia de apostadores tentou arrendar um clube para facilitar manipulações. Segundo a polícia, um grupo de apostadores asiáticos acionava dirigentes e atletas de divisões inferiores oferecendo dinheiro no valor de 160 mil reais em troca de combinação de resultados. Os apostadores procuravam os campeonatos da Série A2 e A3 do futebol paulista, além de torneios da elite de norte e nordeste. Antônio Carlos Arca está de volta à juventude, já falamos. Belete entrega pedido de demissão e está oficialmente fora do Curitiba. Chegou lá para revolucionar com aquela empáfia que Deus lhe deu. Esse é perna, né? Uma máscara. Uma máscara impressionante, exibido, colorido e nunca teve a bola nem dentro de campo. Jogou no Barcelona, fez gol importante, escambal. É um exibido colorido, mal educado às vezes. E foi para o Curitiba para revolucionar e não revolucionou coisa nenhuma. Sabe o que ele é? Ele é o Gabiru do Barcelona, com a diferença que ele não tem a simpatia do Gabiru, né? Que é uma figura querida. Vocês não acham esquisito usar água? Eu estava para a Esporte TV. Vocês não acham esquisito o Zago trocar o Fortaleza, que é um dos dois maiores clubes de um estado, para voltar para a juventude? Fortaleza subiu, né? Subiu. Subiu para B, né? Não parece baixar, dar um passo para trás na cadeira? Tu acha que o Fortaleza é mais do que o Juventude? Eu acho que sim, né? Eu acho que sim. Deve ter torcida, pelo menos. Muito. Ele não tem muito torcida. Mas daqui a pouco ele analisa o elenco, o que ele vai ter para o ano que vem. Que Kornetovski, hein? Rodrigo Moledo é uma boa? Rodrigo Moledo não é uma boa. O empresário falou que por 300 mil ele está de volta. 300 mil paga para o clube lá. É que assim, eu sou contra a repatriação de jogadores. Ah, mas o Damião... Tudo bem, o Damião está dando certo, mas na teoria não é legal fazer isso. Se for o Luiz Adriano, centroavante, pode. Vou te ajudar com o Danilo Silva, Dani. Danilo Silva. Eu, Danilo Silva. Então assim, por que Rodrigo Moledo? Ninguém explica direito essa paixão que o Inter tem. Não sei. Rodrigo Moledo é um zagueiro que não tem medo. Ah, rima. No Inter ele foi um bom zagueiro, ponto. Nada assim de deixar saudades. Não entendo por que trazer ele de volta. É que o Barcos foi um grande primeiro de abril. Só fez gol inútil em jogo pequeno. O Jacó Kleib. Empresa gaúcha. Já já a lista do Maurício. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na cidade baixa. Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza. Principal centro comercial de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes encontrem a solução ideal para você. Acesse e saiba mais. Central de Imóveis. rs.com.br Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis, Zona Sul. Aluguéis, condomínios e vendas. Venceslau Escobar, 1786 e também no endereço tradicional. José do Patrocínio 381 385. Vargas, assessoria de trânsito. Escritório especializado em recursos de multas de trânsito. Bafômetro, suspensão do direito de dirigir CNH suspensa. Ligue 3342 8720. 3342 8720. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu Clube do Coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225 2378. Você que está com sua película velha, vencida, cor roxa, desbotada ou cheia de vincos e bolhas, nós fazemos a remoção. Você que comprou seu carro novo e está querendo um filme de alto desempenho, qualidade e estética diferenciada, total privacidade interna e segurança, insufilme, proteção fator solar 1000 e rejeição de infravermelho. Preços imbatíveis. Ligue agente de instalação 3021 2323 ou WhatsApp 99969-2190. Fale com a Natália. Rua Hoffman, 519, das 8h30 da manhã às 6h da tarde de segunda à sexta-feira. Zago Radiadores, mais 55 anos de credibilidade. Radiadores para linha leve e pesada. Farrapos, 1295, esquina Hoffman. Ligue 3222 6316. WhatsApp 98405-2875. Atende também aos sábados pela manhã. Antes de viajar, passe na Zago Radiadores. Zagoradiadores.com.br Você é proprietário de veículos das marcas Hyundai e Kia. Venha conhecer a Auto Corea Service. Uma oficina especializada com atendimento rápido, técnicos qualificados, peças originais. Ligue 3019 2986. Em Porto Alegre, na Dr. Carlos Barbosa 250, ao lado do Estádio Olímpico. Auto Corea Service. Você dirige. Nós consertamos. Visite Auto Corea, Corea com K, service.com. Ba Pizzas é show. Atende de domingo a domingo, a partir das 18h30. Pode fazer sua deliciosa encomenda agora. 3085-1313. Zona Norte, Zona Sul. Peça também pelo WhatsApp. 980-13-1969. A melhor telepizzas de Porto Alegre é Ba Pizzas. Confira mais em BAPizzas.com. Aceita todos os cartões. Bom apetite para você e toda a família. A lista. A lista comunicada pela ESPN, não é lista. Fonte do Maurício. Fonte ESPN Brasil. A lista. Primeiro nome da lista. Fernando Pras. Bom goleiro. 39 anos, contrato até o final desse ano. Não precisamos. Egídio, também do Palmeiras. Tem contrato até o final do ano. Ainda não chegou a um acerto para renovar com o Palmeiras. Juan. Zagueiro de 38 anos. Egídio ou Cortez? Hoje Cortez. Mas me interessaria para grupo, né? Qual é o outro depois do Juan? Juan. Zagueiro do Flamengo. O Juan tem que se aposentar. É esse já. É tio já. É tio, é tio. Márcio Araújo. Flamengo. Tem contrato até o final do ano. Nossa senhora. Já teve um cartaz enorme no Flamengo. Robinho. Tem também uma situação conturbada, não fica. Muito obrigado. No Atlético? Não fica no Atlético. É, por 300 ele ainda joga. Rafael Moura. Nossa. 34 anos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Num primeiro momento ele falou que quer renovar e permanecer no Galo. Mas o contrato termina no Galo. Um troca-troca com o Jair. O senhor Davi que era o mentido para ele. Lucas Lima. Eu estou brincando que o senhor Davi não era o mentido. É brabo contigo. Foi ele que contrapou. Vai ficar brabo contigo. Lucas Lima. Só tem contrato com o Santos até o fim do ano. Esse é caro. Ricardo Oliveira. 37 anos. Também tem... Olha o Pastor está livre. Está fazendo uns golzinhos. O Pastor ainda faz. Ainda dá. Tiago Ribeiro. Também contrato até o fim do ano. Esse já teve o auge, né? Caiu muito, né? Mas tem bola, né? Não é mal jogador. Lugano. Também contrato até o fim do ano. Esse terminou já uns dois anos. Esse aí tem que voltar lá para o... Não para o Nacional ou para o Uruguai, mas... O São Paulo começou a melhorar quando... Quando tiraram o Lugano... É, não dava mais. Ele falhava em todos os jogos. E sabe quem é que ele engolou lá, que jogava uma enormidade? Quem? Concordo com ele. O Carlton que trouxe o nome dele, a baila aqui. O Maicon, aquele zagueiro, que é irmão do Maurício. Ah, verdade. Aquele é um baita zagueiro. Aquele é bom. Aquele zagueiro internacional lá do Cuesta está resolvido o problema. Gilberto também não vai renovar com o São Paulo. Também é... Pega para ti. Enfim. Pega para ti. Gilberto foi um dos piores atacantes que eu vi. Impressionante. Mas quando a gente trouxe ele, ele era goleador do Santa Cruz e não sei o que. E no São Paulo ele andou fazendo uns golzinhos. Denis, goleiro do São Paulo, também não deve renovar. Nossa. Ele deu espaço para o Cidão e o Renan Ribeira. Nossa, esse é muito ruim. Aí são citados aqui o Cícero, que está no Grêmio. Tá. Vai ficar. O Cícero vai ficar no Grêmio. Lucas Barrios, que não se sabe ainda. Diz que vai dar prioridade para o Grêmio, mas ainda não negocia. Tem o Danilo do Corinthians. Tem uma velha arada aí. O Danilo também. O Danilo já está com quase 40. Tem contrato até o fim desse ano. Eu posso cuidar dele. Eu posso cuidar o batismo. Paulo Roberto. Está no Corinthians. Esse é bom, hein? Contrato até o fim do ano. Esse jogou uma partida contra o Grêmio aqui. Sim, né? Porque ele entrou... Eu diria o professor Rui Carlos Vossi. Admirável. Admirável. Exatamente. É, porque ele entrou no lugar do titular que estava suspenso, né? Saudade do professor e do Lauro. Vamos lá. Pierre do Fluminense. Também contrato até o fim do ano. Bate até na mãe, né? Esse é impressionante, né? Esse aí é um... Não tem meia bola. Esse é um genérico do Felipe Melo. Tem o Roger do Botafogo, que passou pela cirurgia agora. Esse sim. Ele tem vínculo até o fim do ano. Quando reabilitado, é um bom jogador. Marcelo Matos, do Vasco da Gama. O Toroso. E da Alessandro do Inde. Muito obrigado. São os jogadores que têm contrato até o fim do ano, que aí a SPN listou. Mas acho que o Dalessandro vai ficar mais um ano. É, vai ficar, né? Parece que tá... Ah, mas o Dalessandro é tiozinho também. Já que eu falei dos outros. Não, mas... Mas tem que jogar. Administrando dá pra ficar mais um ano. O Danilo, por exemplo, tá sempre no departamento médio. O Pras já é uma incógnita. Teve lesões seríssimas, uma atrás da outra. O Juan vivia lesionado. O Danilo tem 38 anos. Esse atacante do Botafogo aí também, não? E o Dalessandro vai fazer 37. Você renovaria com o Dalessandro? Claro. Mais um ano, com certeza. Mas administrando, né? Ele não vai jogar todos os jogos. Tem que sair aos 25 do segundo tempo quando puder. Mas tem que ficar, claro. Alexandre, quem não pode renovar com o Grêmio? Ou tá de bom tamanho? Sendo campeão, tem que renovar com todo mundo? Não, acho que com todo mundo não, por exemplo. Eu acho que não vejo muita necessidade na renovação do Jael, se é que ela se faz necessária. Ah, se o Renato ficar, vai... Mas aí é do professor. Já tá tudo certo. Ah, não, mas ele pode... Figura de confiança. Mas ele pode ser confiança no professor jogando em outro lugar, né? Daí quando ele tiver, melhor ele volta, quem sabe um dia, né? Não, mas acho assim, ó. Tem, claro, toda virada de temporada tem uma reciclagem, né? Douglas e Michael tem contrato? É, exatamente. O Douglas ficou um... O Michael acho que é um jogador que a gente pode contar pra próxima temporada, né? Eu, pelo menos, tenho essa expectativa de 2018 ter a possibilidade do Grêmio poder contar com o Michael. O Douglas eu já não sei dizer. E eu acho que talvez nem ele próprio saiba, né? Nem os médicos do Grêmio saibam, né? Porque ele é um jogador de 36 anos, né? Que, bom, lesão de joelho nessa altura da carreira, enfim, com essa idade... A impressão é que... Teve reincidência da lesão, não sei, né? Não vai voltar. Tomara que volte, mas vai voltar. Que Douglas vai voltar depois, né? Quem teve uma lesão feia ontem foi o Hever. Teve muitas na carreira. É, né? Teve ontem, né? Ele flavou, é. Num lance duro e tal. Pô, ele tava numa fase boa. Vinha bem, ele fez gols. Ele fez dois gols numa partida recentemente. Fluminense de 1x0. Acho que o Flamengo vai despachar o Fluminense. O Flamengo tem mais time que o Fluminense, né? Tem, o Fluminense tá muito mal. É. O Fluminense vai ter que não cair. O Hever ainda é um jogador. É, o Hever ainda é jogador do Inter. Mas foi o contrato de empréstimo dele com o Flamengo que foi renovado até 19, até o final do vingos com o Inter. Aí ele já vai ter largado. Esse foi um grande desperdício, né? Porque esse aí foi comprado pelo Internacional. É. O Vitinho custou caro, fez uns golzinhos aí, né? Evitou o rebaixamento, mas meio que se pagou. Se pagou até ali, né? É, se pagou até ali. O Newton, que era meio campista. O Vitinho no primeiro ano ele foi pago. É, foi bem. Mas o Newton meio campista, quando voltou, depois daquele doping, eu acho que ele poderia ter contribuído muito para dar personalidade. Onde anda esse rapaz? Tá no Japão. Ele foi pro Japão. Foi vendido por 4, 5 milhões. Ah, nem lembrava. Mas eu acho que o Inter fez um mau negócio na época, porque o Inter precisava dele. O Internacional confiou em Fabinho, em Fernando Bob, em Anselmo. Tinha que renovar a todo custo o elenco e contratar jogadores para ganhar títulos maiores e tal. Ah não, isso aí foi depois. Confiou depois nesses caras. Antes, o Newton veio antes que esses aí que eu falei. É, não, mas a saída foi próxima desse período. O Bob é um que pode voltar, né? Voltar para onde? Não, mas está sendo desculpulado. Tem o Anderson também. Vocês estão brincando, né? Não, o Anderson não, né? Não, tem contrato. Ele volta, se não for reemprestado, ele volta. O Anderson é reserva do Curitiba. Arrumou uma aposentadoria boa, hein? Ele tem mais um ano, eu acho, né? Quando se voltar, tem mais um ano de contrato Internacional, não é isso? Ele jogou 15, 16... Tá, 17, 18. São quatro anos, né? É. É o tipo, o contrato do Rafael Moura também ficou quatro anos. E do Kleber, gladiador, ficou cinco, né? Ficou cinco anos, né? É. Obrigado para quem fez essa negócio. O Rafael Moura, ele está assistindo para o meu mensagem aqui, Jair. O Rafael Moura jogava ainda, fazia de vez em quando uns gols. Botou o Inter na Libertadores de 2014? Botou, exatamente. O Anderson foi uma vergonha, né? Você faz parte do grupo que tem mais candidatos à presidência do Internacional. Haverá uma disputa interna, um plebiscito, o que vocês vão fazer para definir quem vai ser? Não, mas essa informação, não sei de onde tu tirou, que tem tanto candidato. Mas na hora certa, nós vamos escolher quem tiver mais chance de vitória. Roberto Sigma, Luciano Davi... Pode ser. Doutor Luiz César Souto Moura, Dani Dubim... Não falta candidatos. Dani Dubim... Tem mais? Mais que não tem mais. Tem a... A Diana Oliveira... Já foi vice-presidente. Foi para São Paulo lá. Primeira mulher a ser presidente. O Max Carlomãe. Primeira mulher a ser presidente do Inter. Osíris Marins. Grande Osíris Marins. Osíris Marins, um dos melhores colegas que eu tive. É, grande cara. Valeu, obrigado, obrigado. Abraço, pessoal do Multicampeão, um abraço. Até amanhã, a uma da tarde, o Batchevich já comprou passagem. Tanto para a Argentina, quanto para a Budap. Operação Buenos Aires. Veja depois. Tanto para a Argentina. Tanto para a Argentina. Tanto para a Argentina.